Lula na corda bamba em sem rede de proteção. 2024 vem aí. Quando você vê a grande mídia dizer que o Lula está numa corda bamba e sem rede de proteção, você começa a entender a situação atual do Brasil. Pensa num cara caminhando de uma montanha para outra em uma corda sem uma rede de proteção. Essa analogia que a gente vai falar hoje, o que seria a rede de proteção que falta hoje para o Lula? O que seria a corda bamba? Nós vamos falar isso, vai ser o nosso ponto principal do nosso vídeo de hoje. Também ontem nós tivemos um momento histórico no Congresso. Literalmente histórico. Pela primeira vez na história, você vê um presidente sendo chamado de ladrão na frente de todo mundo. Toda a população brasileira viu aquilo ali e certamente em suas casas ficaram felizes da vida em ouvir aquilo que gostaríamos de falar. Todos nós gostaríamos de estar falando exatamente o que os deputados e senadores gritaram ali no momento em que o Lula apareceu no Congresso. E também vamos falar sobre uma pesquisa. Tem uma pesquisa aí que está na grande mídia que eles não estão lendo as entrelinhas como nós deveríamos ler. Então eu vou ler para você e mostrar o que quer dizer essa pesquisa verdadeiramente. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá o seu joinha, joga no grupo do WhatsApp, no Telegram. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível porque precisamos encontrar essa pessoa. Aquela pessoa que já está desistindo da política, aquele cara que já está desanimado, encontre esse cara e mostre para ele que o Lula está em uma corda bamba, valeu? Vamos começar aqui rapidinho, vai ser rapte-vupte, sem muito lero-lero. Vamos lá. O maior confronto da história do Congresso, Lula chamado de ladrão para todo o Brasil ouvir. Cara, foi sensacional. Você viu um dia, porque você tem que entender o jogo, aquela PEC ali, o negócio da questão tributária que vai ferrar com o povo brasileiro, o negócio é tão ridículo que essa maluquice tributária que foi feita no Brasil, ela vai começar a entrar em vigor em 2027 e vai terminar em 2076. Para você ver o absurdo. A grande parte terá terminada ali em 2030, mas pequenas partes só serão concluídas em 2076. Para você entender o absurdo que é tudo isso. É claro que o Lula não precisava estar ali. Você sabe que uma PEC não necessita ser, entendeu, passar na mão do presidente. Mas o Lula quis colocar a sua cara de bêbado ali junto a essa PEC. E eu acho que é uma boa ideia para que todo o Brasil fique sabendo a cagada que Lula fez em apoiar essa desgraça que é essa questão da tributação nova do povo brasileiro. Então, todo mundo estava assistindo, o Lula apareceu e ele recebeu o prêmio Nobel da Vaia. O ladrão chegou! 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 Ele foi vaiado e foi chamado de ladrão e todo o povo brasileiro o viu. A maioria do Brasil, certamente, continuou no coro do Lula ladrão. Eu acho que quase toda a televisão brasileira eles continuaram cantando junto com os deputados, né? Mas tudo bem. Vamos lá agora ao outro ponto que nós temos que falar com você hoje, que é sobre essa situação aqui. Olha só essa pesquisa, pessoal. 74% dos brasileiros preferem um governo democrático, diz Datafúria. Aí, automaticamente, você sabe que houve uma manipulação gigantesca no Brasil em dizer que Bolsonaro não era democrático, que Bolsonaro era fascista, Bolsonaro era isso e aquilo. É o que a mídia tenta manipular as pessoas. É o que o Da Pena falou no dia de ontem. Então, as pessoas ficam observando esse sistema de manipulação que existe hoje no Brasil para tentar destruir o seu oponente, o presidente Bolsonaro. Só que, quando você começa a ler as entrelinhas das pesquisas, você vê isso aqui. Olha só. Pesquisa mostra que 15% não se importa se o modelo é ditatorial. Outros 7% dizem que regime fechado é aceitável. Olha isso aqui. A preferência pelo governo democrático se relaciona com a renda dos entrevistados. Entre os que ganham até dois salários mínimos, 67% apoiam o modelo. Enquanto entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, o nível de adesão é de 88%. Ou seja, 67% eles apoiam o modelo democrático, essas pessoas que ganham dois salários mínimos ou mais. 88% apoiam o sistema democrático, aqueles que recebem mais de cinco salários mínimos. Quando a instituição, quando a instrução dos entrevistados, apoiadores da democracia como forma de governo, 61% que estudaram até o ensino fundamental apoiam o modelo. Já 89% do que tem curso superior dizem apoiar o regime. Então vamos entender. O que estamos vendo nessa pesquisa aqui, eles nem mostraram as pessoas que ganham menos de dois salários mínimos. Mas você lembra, aqui junto comigo, da fala do Lula? Você lembra dessa fala do Lula aqui? Mais literalmente do PT são pessoas que ganham até dois salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha oito mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de cinco salários mínimos já tem dificuldade de morar, de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou um milímetro padrão de vida dela, de aprendizado dela e nós não aprendemos a conversar com ela. Então aqui o Lula ele fala explicitamente que as pessoas que ganham mais de cinco salários mínimos não votam nele. As pessoas que são mais estudadas não votam nele. Então o Lula está dizendo que as pessoas que acreditam em democracia o maior número a porcentagem maior não votam nele. Ou seja essas pessoas sabem que o Lula não é democrático. Essas pessoas não acreditam que o Lula é um democrático. Eles acreditam que o Lula gostaria de transformar o Brasil no comunismo mas querer não é poder. O Lula não transformou o Brasil no comunismo mas ele tenta todos os dias. só que ele não consegue. Então as pessoas mais estudadas de acordo com o Lula não de acordo comigo não votam nele. As pessoas que ganham mais dinheiro como o Lula falou não votam nele. E essas pessoas que votaram no Bolsonaro elas acreditam na democracia. Então comprova para vocês que todos nós acreditamos que Bolsonaro é a verdadeira democracia no Brasil. ele foi votado ganhou com a maioria governou para a maioria fez um trabalho sensacional ainda que a mídia colocou medo nas pessoas que Bolsonaro iria caçar isso caçar aquilo a grande verdade foi que Bolsonaro simplesmente ajudou a todos mesmo aquele petista que foi enganado pela mídia pensando que Bolsonaro ia tirar o trabalho dele que Bolsonaro ia prender ele e que Bolsonaro ia ser um fascista esse cara teve a vida abençoada teve um ótimo ano ainda que o presidente Bolsonaro passou pelo pior momento da história do mundo passamos por uma pandemia e uma guerra pegou ali o grosso de verdade e mesmo assim o Bolsonaro descascou o abacaxi e colocou bem descascado na mão do Lula era para o Lula pegar o país agora e simplesmente crescer e não estar na corda bamba como ele se encontra no momento vamos ao ponto principal do nosso vídeo de hoje que é isso aqui olha a grande mídia falando aí primeiro ano de Lula avança na corda bamba sem rede de proteção governo não sangrou mas mesmo com toda boa vontade da mídia não conseguiu ultrapassar a muralha de um país dividido escreve o Mário Rosa ou seja o governo não sangrou de acordo com ele e mesmo com a boa vontade da mídia eu diria com mesmo com o bom Pix mesmo com recebimento de Pix a mídia se maravilhou com Lula então vamos entender mesmo com a mídia do lado do Lula mesmo a mídia apoiando Lula a mídia falando maravilhas do governo Lula a mídia incapaz de criticar o governo Lula ele continua caminhando em uma corda bamba não somente em uma corda bamba mas não tem rede embaixo não tem proteção o Lula ele não tem proteção não tem apoio então isso é perigosíssimo para esse governo vamos lá continuar aqui a leitura eu peguei alguns trechos né voltando os balanços tem a coluna do positivo do negativo e no fim o saldo na coluna dos passivos e aqui sem crítica é natural que o novo governo busque um posicionamento diferente perante ao mundo mas receber maduro com pompas de chefe de estado pode ter sido exagerado normalizar a invasão da Ucrânia pela Rússia confrontando a OTAN foi o mais pragmático instigar Israel confrontando os Estados Unidos foi o mais prudente fazer couro ao fim do dólar em alimento com a nova geopolítica mundial traz vantagens antes das desvantagens então algumas perguntas foram levantadas e aqui eu começo identificar as faltas das redes de proteção eu e você sabemos que os Estados Unidos do Biden ele era um grande apoiador do Lula e uma das redes de proteção do governo Lula ele tinha o apoio do governo Biden ele tinha esse apoio para fazer as cagadas de que ele fez já não tem mais o Lula ele ficou com a Rússia ficou com o Hamas trouxe o Maduro agora rumor de guerra entre Maduro e Guiana ele fica quieto não sabe o que fazer ele está em completo desespero lembrando a você que esse foi o governo que disse que arrumar paz entre Rússia e Ucrânia não conseguiu e arrumar paz entre Israel e Hamas não conseguiu e agora diz querer lutar para ajudar a questão da Venezuela e Guiana ele nem aparece está com medo de falar sobre a situação então nós vemos o que está acontecendo vamos lá significa que o governo Lula é um equilibrista sem rede de proteção se atravessar a corda bamba e chegar ao outro lado com a plateia com o coração na boca arrancará aplausos pela proeza de um desafio arrebatador mas não pode falhar não pode falhar conclusão por mais incrível que possa ser o mais difícil governo Lula é o de agora a vantagem é que conta com um Lula mais experiente por complexidade é que o mundo e o Brasil nunca andaram tão complicados então o que acontece aqui pessoal essa matéria ela fala que o Lula está na corda bamba e que se o Lula chegar do outro lado então a gente bota um questionamento o que seria o outro lado terminar o seu mandato com então você tem começo do mandato que é a parte dessa montanha e o término do mandato que é o outro lado então ele diz que o Lula está se atravessando esses quatro anos em uma corda bamba a qualquer momento ele pode cair e se conseguir se conseguir chegar ao outro lado as pessoas estariam com o coração na boca então você vê como a esquerda e como a mídia vê o governo Lula eles veem que o governo Lula dificilmente conseguirá vencer eles veem que o governo Lula dificilmente conseguirá crescer ou não cair se manter no poder é assim que a grande mídia está vendo é assim que os próprios petistas estão vendo os petistas estão como o torcedor do Fluminense que vai jogar contra o Manchester City e querem ganhar o Mundial sendo que eles sabem que a probabilidade vai ser muito difícil de que o Fluminense consiga ganhar do Manchester City então o petista ele está torcendo para que Lula consiga caminhar nessa corda bamba e não cair até 2026 eles sabem que o Congresso que hoje no dia de ontem vaiou o Lula chamando-o de ladrão ele sabe que agora com essa direita que muitos de vocês não gostam dessa direita mas a realidade é nua e crua mesmo que você não goste dessa direita ela é a direita mais forte que nós já tivemos nos últimos anos você começa a entender o problema é que muitas pessoas estão no caos muitas pessoas não conseguem ver e elas acreditam que o Lula está caminhando tranquilamente sem problema nenhum ele simplesmente está no governo um do Lula não está pessoal ele está numa corda bamba e existe questionamento se ele consegue chegar ao outro lado ele não tem a popularidade que tinha porque a gente pode falar Fábio quais são as redes que ele não tem mais não tem os Estados Unidos para protegê-lo não tem a Europa para protegê-lo não tem a população o Lula não tem uma popularidade que o possa proteger não tem governabilidade não tem governo não tem os senadores deputados que possam protegê-lo porque você viu que muitas das vezes agora até mesmo vetos do presidente Lula estão sendo bloqueados então quando você começa a ver vetos sendo bloqueados é porque realmente ele não tem essa proteção no Congresso agora você fala mas Fábio várias das coisas que Lula votou ou Lula pediu ou Lula criou passou eu tento explicar para as pessoas que existe uma diferença no que passou e existe uma diferença em projetos de Lula o Lula que nós acreditamos que é um comunista um comunista frustrado porque não consegue botar o comunismo no Brasil graças a Deus as pautas comunistas do Lula não tem passado ela tem simplesmente sendo bloqueada vem sendo bloqueada já as pautas que beneficiam o Centrão essas pautas vem passando então por exemplo quando o Lula gosta de algo que o Centrão também gosta isso passa porque são pautas que os dois lados gostam e acreditam por exemplo que esse lixo da questão dos impostos da reforma tributária isso passou passou por quê? porque tanto esses deputados gostam de arrancar o dinheiro do povo como o Lula gosta de arrancar o dinheiro do povo por isso passou mas as ações totalmente petistas elas não passam por exemplo ontem de ontem nós tivemos uma grande vitória o próprio Eduardo Bolsonaro fez um vídeo mostrando pra gente que nós protegemos ali quando foi feito esse budget esse dinheiro nosso dinheiro que será usado o ano que vem que são bilhões e bilhões e bilhões onde o Lula vai comprar vários deputados fazer tudo isso nós tivemos uma grande vitória aquele dinheiro público não poderá ser usado contra a propriedade privada contra a família ou contra as crianças cara isso é sensacional três coisas que o Lula é contra mas como eu falei pra você ele ficou numa sinuca do bico uma sinuca de bico ele não consegue vetar esses passos porque se ele veta esses passos aí ele cai de uma vez dessa corda bamba então ele fica numa situação dificílima ele está caminhando numa corda bamba e a própria mídia agora pergunta se ele chega no outro lado muitas pessoas acreditam que Lula não chega no outro lado eu já vejo que Lula não chega em um próximo mandato o Lula vai tentar uma reeleição talvez eu acredito que o Lula termina a história do Lula termina em 2026 vai ser antes de 2026 e depois de 2026 teremos um Brasil sem o Lula então Deus abençoe a todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso vejo vocês no nosso próximo vídeo tchau tchau galera um abração tchau